Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, isso aqui está desligado, o que aconteceu aqui, desliguei, está a geração de petróleo, porque eu estou com bastante petróleo lá, é isso, tem bastante petróleo. Eu já liguei de novo aqui a produção dos dois resfriadores aquáticos, já voltei a produzir uma quantidade de hidrogênio ali pelo menos satisfatória, então os geradores a petróleo fizeram o trabalho deles, deixa eu acelerar o jogo aqui, os geradores a petróleo fizeram o trabalho deles, esses vulcões aqui estão ativos novamente, a gente poderia até dar uma bufadinha neles, algum membro comentou, não lembro quem foi que comentou, acho que foi o Diogo. Acho que foi, não lembro, desculpa, não lembro agora, mas é realmente uma boa ideia, eu só não posso bufar eles muito, né, eu estou com o esquema aqui de, só que eu nem terminei, né, porque eu não mexi mais aqui, ó, mas eu posso, por exemplo, pegar esse cabra aqui e bufar, é... Eu posso bufar quantas vezes um vulcão mesmo? Acho que é três vezes, né, quatro vezes, mas de qualquer forma, né, a gente já está com várias coisas aí na frente aí para serem feitas. E uma delas seria o combustível criogênico, que eu comecei aqui, ó, que eu meio que, meio que comecei, né, deixa eu só passar umas escadas aqui, aqui assim, para eu chegar até aqui, né, passar de três em três... Na verdade não é três, né, é aqui, ó, liberar essa área aqui, para a gente poder trabalhar, e aí é três para baixo e três para cima, só tem que tomar cuidado para ninguém ficar preso aqui, né, e já começa a dar um jeito nessa área aqui. Parece que está sobrando o gás natural. Vamos ver aqui qual que é a situação do gás natural. É que eu estou consumindo pouco, né, deixa eu repor aqui, ó, esses caras que eu não estou mais usando, então pode desconstruir, posso refazer aqui a sala aqui do gás natural. Deixa eu tirar essa automação aqui, dessa forma, o do gás natural é para ficar ligado o tempo inteiro, aí é aqui, remove aqui, e aqui, e remove aqui, e aí esse cabo aqui tem que... Dá para fazer os cabos normais aqui de nióbil, né, ó, né, tanto de aço quanto nióbil, dá para ser feito, o nióbil é encarado como aço, e o cabo potente também dá para fazer, tanto de aço quanto de nióbil, mas aí precisa dos metais normais, tem que ser refinados, né. Mas aqui para a gente, aqui, por enquanto, é só o cabo de alta potência, mas depois, de qualquer maneira, né, eu preciso trocar esses cabos, né, já já vai começar a me dar problema. Já está quase no limite, já. Aí aqui, um reator, gerador, né, nióbil é 500 graus, não precisa, pode ser de aço mesmo. E aí já põe o outro aqui embaixo, de aço também, e o outro aqui, também de aço. A parte, o resto está tudo ligado já certinho, né, já está tudo certo já aqui. Beleza, vamos ver como é que está lá em cima, estresse 97%. Sou eu? Eu não estou estressado assim. Será que eu estou com... Será que eu vou ter que dar uma chacoalhada aí, para esquecer das habilidades? Será que eu abusei? É, moral baixa. Boa. Cadê eu? Está no limite mesmo. Refeição ótima, restaurante. Habilidade de interesse, né, são 5 com o coraçãozinho. Intervalo de 5 blocos. Tomou banho, banheiro. Duplicante. É decoração menos 3, mas é irrelevante, né. E isso é só por causa do mod, né. É... Putz. Está faltando um monte de coisa aqui. Faltando um monte de atividade. Os geradores a petróleo estão... Levam a bateria até 50%, né. Então quando a bateria chega a 10%, eles ligam de novo. E... Enchem ela até 50%, aí depois eles param. Aí o restante da energia é produzido... Da maneira normal, como deveria ser. Eu quero tentar entrar nesse... Deixa eu ver se... Aqui voltou ao normal já, a produção de... De grão-trilo das neves. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se ninguém vai ficar preso aqui, né. Toma chuva de meteoro. É... Eu não estou muito preocupado comigo estressando, tá. Porque eu sou chorão. Caramba, está caindo um pacote atrás do outro aqui de Nióbil. Olha, ó. Poderia fazer o sinal, né. Mas... O sinal tem que ter vista para o espaço. Poderia pôr ele aqui, ó. Aí eu centralizaria todos os pacotes aqui. Quando pudesse, né. Pelo menos por enquanto. Farolzão aqui, ó. Assim. E aí o... Abridor de pacote. Aqui. E aqui. E aí puxa tudo isso. Com automação. Acho que era melhor um para o lado, né. Agora vai ficar aí também. E um auto-coletor. Fazer de Nióbil logo. E aí demora para quebrar. E aí esses pacotes vão ser levados... A princípio pode ser aqui. Pronto. Quanto eu tenho de... Será que eu já gastei todo o meu... Todo o meu cal? Todo aquele cal que eu tinha já foi? Se for, vou ter que... É, não. Tem 9 toneladas ainda. Bastante cal ainda. Mas de qualquer maneira. Preciso começar a providenciar aí os caranguejinhos, né. Os famigerados caranguejos do satanás. Eles têm que entrar na dança aí para eu ter cal infinito. Eu tenho caranguejos no mapa. Certo? Tem locais que eu nem entrei ainda de propósito. Aqui, ó. Olha o bichão aqui. Tá apertado. Como é que ele ficou apertado? Como é que ele ficou apertado agora e não estava antes? Mas ele está protegendo um ovo. Então tem um ovo aqui dentro. Só não sei onde está aqui. Mas tem ovo aqui dentro. Então está tranquilo. De qualquer maneira tem mais, né. O sintetizador aqui está no talo, né. Vamos ver quantos livros tem aqui diário. Tem 21 mais 16. Então está tranquilo. A produção está perfeita aqui de diário do sonho. Beleza. Está de boa. Esse vulcão de cobra está ativo? Está ativo. Ele para daqui 48 minutos. Na próxima dormência dele. A gente doma ele de vez. Ó. Pronto. Agora os pacotes já estão vindo direto para cá. Já tem até aqui nióbio. Já tem 600 kg de nióbio que veio do espaço já. Desses 600 kg. Acho que fica... Vamos ver como é que está lá. Se está tudo certo ainda. Se está tudo funcionando. Ok. 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 Aqui é tudo no vácuo mesmo, né. Está tudo certinho. Turbinas, ok. O vulcão está inativo. Está aqui 40 ciclos. A próxima dormência. Ele vai ativar daqui 2.3 ciclos. Temperatura 118. A bateria sempre cheia por causa do... Da iluminação, né. Solar. Esses caras aqui produzem rádio raio. Entregam os pacotes lá. E aqui fica disponível todo o nióbio que eu tenho. Para ser levado embora. Que atualmente são 13.8 toneladas. Na pior das hipóteses. A gente pode só encostar o foguete aqui. Pegar manualmente esse nióbio. E já ir embora. Porque o nosso foguete tem essa malemolência. De poder pousar, reabastecer. E levantar voo de novo. Inclusive essa é uma das coisas básicas do jogo. Que você pouse no local. E recarregue o seu combustível. Porque tem muita gente que acha que você tem que ter o combustível da ida e da volta. Mas já é limitado mesmo os tanques e os... É... Os tanques em geral, né? Tanto o tanque de combustível quanto o tanque de oxidante já são limitados já de propósito. Essa é realmente a ideia. Para que você não faça viagens longas. Né? Se você for fazer uma viagem longa você acaba fazendo escala. Né? Pelo menos ali até o finalzinho do mid game. Né? Depois que esse foguete aqui ele é lento. Mas ele vai bem longe. Ele era 24 blocos, né? Aí depois eles mudaram para 20 blocos. Mas esse foguete aqui já foi... Já a distância dele era 24 blocos antes. Aí nesse meio tempo quando eu falava aqui, ó. Já caiu mais 400 kg de nióbio aqui, ó. E vai caindo. Vai caindo. Vai vindo sem parar nióbio. Tá tranquilo. Eu não consigo carregar todo nióbio que eu tenho lá. Né? Com rádio raios. Para fazer isso eu teria que fazer uma pressurização dessa aqui lá. Se eu fizesse uma pressurização dessa aqui lá, aí beleza. Porque aí, né? Rádio raios sem parar. É um tiro... Dá para fazer um tiro por segundo. Dá para fazer mais, claro. Fazer uma metralhadora de rádio raios. Mas, né? Não tem tanta necessidade assim, não. Ó. Já tem um ovo de doçor aqui, ó. Caiu. Tá. Tem dois, na verdade. Tem um aqui. Ouviu a canção. Tá. Então, não quero mais que traga para cá. As lagalarta. E o filhote de lagalarta. E pode laçar o excedente, né? Já está marcado... Aqui eu não marquei para auto laçar o excedente. Acho que alguém já está vindo já. Deixa eu ver. O Pedro. Agora o João. Bateu o horário. Tem que laçar e levar embora. É o João mesmo, ó. Vai começar a laçar já. E aí ele já leva essas lagalartas embora daqui para onde elas têm que estar. E aí repõe o meu estoque agora de doçor de do... Vou tentar ficar de olho para ver o que acontece aqui. Não é temperatura. Não é fome. Não tem nenhum ponto de soltura especificado para levar doçoro. Deixa eu ver se aqui tem. Hum... Na verdade aqui tem. Mas aqui... Não, tá certo. Aqui tem que ter mesmo. Mas a prioridade está errada. Mas aqui é assim, ó. Como esse aqui é prioridade... A mesma prioridade, mas está mais perto... Eles têm que soltar aqui primeiro. Não, aqui está certo. Não é para mexer não. Aqui essa prioridade tem que ser alta mesmo para todas as sobras de criatura. Aqui é para laçar qualquer criatura. Está certo. Tá, beleza. Está limpo aqui. Já está incubando. 33% por ciclo. Próximo ciclo eu já tenho um dozor aqui já. E aí eles já vão pegar esse ovo aqui manualmente. Já vai trazer para cá. E aí agora é só esperar para repor o ciclo aqui de novo. Vamos ficar de olho. Nossa, olha o tanto de água aqui embaixo. Essa água aqui... Já está a 60 graus. Ela pode subir junto com essa água aqui, ó. Só que quando passa aqui... Ela seria a água do alface. Eu tenho 203 mil calorias de alface. Que nunca estraga, né? Está lá na geladeirinha lá. Deixa eu achar outro caminho para essa água. Porque eu preciso levar ela para a base, né? É muita água ali parada. Vamos fazer uns canos aqui adiabáticos. Eu acho que pode entrar aqui, ó. Junto com essa bomba aqui. Não é porque passa pela filtragem. Ah, não. Essa aqui não passa pela filtragem. Essa aqui já é água pronta para ser utilizada. Deixa eu voltar para produzir petróleo. Porque eu acho que agora já deu uma aliviada já. Aqui, ó. Pronto. Pode voltar. Olha como a bateria agora já chega no talo. Vai diminuir. Aí vai chegar a 10... Ó, nem ligou os geradores a petróleo. Já repôs normalmente, ó. Só com o hidrogênio. Já está conseguindo manter de volta. E aí o petróleo é só na emergência. Só quando fica abaixo de 10%. Na verdade eu vou colocar abaixo de 5%. Né? Para ligar esses caras aqui. Só abaixo de 5%. E sem querer os cogumelos voltaram. Né? Porque eu estou escavando lá em cima a atmosfera, né? E aí tem atmosfera não. Pois cavar a atmosfera é ótimo, né? A superfície. E aí lá tem bastante limo que caiu dos asteroides. E aqui está rolando, né? O que muita gente acha que é um glitch, né? Que é os tiros do... Dos rádio-raios. Né? Estão vindo lá da diagonal, lá de cima. Eles estão batendo nesse bloco aqui, ó. Aí você vai ver que a massa do limo ali está caindo. 15.8, ó. Já a gente quer ver. Acho que cada 3 tiros diminui 100 gramas. Olha lá. 15.7. Né? Isso aqui é o que muita gente acha que é um glitch. Mas não é um glitch, tá? É proposital mesmo que o... Que o rádio-raio diminua a massa. Qual que é o glitch? O glitch é ele diminuir a massa do neutrônio. Tá? É ele bater no neutrônio e diminuir a massa. Mas como o neutrônio tem 20 toneladas, né? Os blocos do neutrônio são de 20 toneladas. 20 toneladas, aí demora um pouquinho pra acontecer. Né? Mas acontece também. Ele consegue também quebrar neutrônio, os rádio-raios. Mas, de fato, diminuir a massa, até onde se sabe, não é um glitch. O glitch é diminuir a massa do neutrônio. Peguei no pulo aqui, ó. Peguei no pulo. É isso mesmo. Eu não sei porquê, mas eles estão pegando a criatura daqui da incubadora. E em vez deles soltarem nesse ponto de soltura aqui, eles estão jogando nesse ponto de soltura aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Essa lagalarta aqui, era o doçouro daqui, ó. É isso que tá acontecendo. Só que não faz sentido, porque é por proximidade. Deixa eu tirar aqui os outros criaturas daqui, né? Antes que eu esqueça. Pronto. Por enquanto, é só esses aqui que eu quero trabalhar. Aí, beleza. É... Então, eu vou ter que diminuir a sub desse aqui. Vou ter que diminuir, colocar um abaixo desse, ó. Porque, tá vendo? Eu perdi um doçouro de novo. Foi isso que aconteceu. Porque qual que é o correto? O correto é a proximidade. Tá? O mais próximo. Ele vai tirar daqui e já vai jogar aqui. Mas, ele simplesmente tá ignorando que aqui é larva de doçouro também, ó. Complicado, viu, mano? Complicado. Eu perdi três por causa disso, ó. Eu perdi três viveiros de doçouro. Bom, agora resolveu, né? E aí, eu tô sem produzir lagafruta em conserva. Porque eu não tenho açúcar, né? Porque eles que garantem minha produção de açúcar. Mas, beleza. Agora, eu já descobri qual que é o problema. Mas, vamos ver como é que tá lá em cima a parte da criogenia. Tá, eles já começaram a chegar aqui, já. Hum, falar em criogenia, eu preciso voltar a produzir aqui o meu... Cadê? Tá aqui, ó. Tá faltando petróleo, né? E aí, eu tenho... Essa reserva de petróleo aqui. E ela tá interligada... Deveria tá interligada com a de lá de baixo, né? Porque fora esse petróleo aqui, eu já não tenho mais nada aqui, ó. Que já era, já. Inclusive, eu vou continuar deletando aqui, ó. Vou deletar tudo isso aqui. Eu vou puxar aqui, então, ó. Esse petróleo. Porque ele tem que chegar lá em cima de qualquer maneira, né? Eu tenho que repolar o petróleo. Então, vamos puxar ele aqui. Deixa eu dar um... Um virz aqui. Beleza. Esse aqui pode ficar. 41 toneladas. Vamos tentar subir ele diretão. Essa aqui é a água... Tá. O que que é essa água aqui? Deixa eu ver. Porque tem... Tem canos aqui que não precisa mais estar aqui, né? Deixa eu tentar lembrar o que que... Ah, tá. Esse aqui é o que produzia petróleo aqui. Tá vendo? Não preciso mais disso, ó. Então, esse aqui sai fora. E esse aqui sai fora. Esse cano aqui não existe mais. Tá me atrapalhando visualmente. Vou tirar esse aqui também. Aí, aqui, eu preciso de umas pontes agora. Preciso de uma ponte daqui pra cá. Esse cano aqui é o que traz o resfriamento. Mas tá desligado agora. Peraí que eu já vou arrumar. Lembrei que tá errado aqui. Esse aqui desconecta aqui. É porque tinha esfriado demais. E esse aqui conecta aqui. E aqui desconecta aqui também. Foi uma gambiarra que eu fiz na época. Aqui eu sou obrigado a desconstruir. E aqui também. Pode desconstruir, certo? Aí, beleza. Aí, volta. Cano aqui. E vambora. 20 toneladas. É esse aqui, não é? É o próprio. Pronto. O petróleo já chegou onde deveria chegar de volta. Esses encanamentos aqui tudo não existe mais nada. Nem aqui. Nem aqui. Já começa a limpeza já. Aqui é o petróleo. Que a gente depois vai levar lá pra baixo. De volta junto com o outro. Por enquanto, pode tirar até aqui. Esse encanamento aqui também não existe mais. Beleza. Essa bomba eu fiz aqui. Acabei nem tirando o material daqui, né? Ela tá ligada. Só que do jeito que ela ficou aqui. Ela não tá resolvendo nada pra mim. Esse seria o gás natural. Que eu posso conectar aqui, ó. Tem que dar a entrada desse gás natural aqui. Eu vou fazer uma... Vamos gastar já, porque depois eu tenho que abrir isso aqui, ó. E tem 400 quilos de gás natural por bloco aqui, ó. Então eu já vou dar uma secada aqui. Dessa forma. Que aí o gás natural já vai entrar aqui. Tem água também. Mas o resto é só gás natural aqui dentro. Aí, ó. Perfeito. Esse cara aqui pode desconstruir. E aí, essa bomba, ela vai trazer o gás natural. Por aqui. Por aqui. Onde é que ele entra? Ele tem que entrar lá em cima, ó. Então é melhor por aqui, ó. Por aqui. E aqui, ó. E acabou minha rocha ignia de novo. O cara é brabo mesmo no gastamento de rocha ignia, viu? Falar pra vocês. Rapaz. O cabra consome rocha ignia, viu? Eu tava com 300... 300... 3 mil toneladas eu tava, né? De rocha ignia. Acabou. Tava tudo aqui, ó. Agora só tem obsidiana. Quando é que esses cabra aqui voltam? Um ciclo. 12 ciclos. Tá. Beleza. Já vai voltar a produzir rocha ignia. Mas eu tenho bastante pra escavar também no mapa, né? Episódio de fazer pequenos ajustes. Essa bomba tem eletricidade? Tem. Então ela vai puxar ali, beleza? E vai consumir até ficar no vácuo aqui. Tá? Quando aqui ficar no vácuo... Na verdade eu nem precisava ter tirado a fonte de petróleo daqui porque eu vou usar de novo, né? Eu vou unir ela com essa outra aqui e com essa outra aqui. E levar tudo pra lá com uma bomba, né? 3, 6, 9, certinho. Essa aqui não dá pra usar. Vou levar esse petróleo todo lá pra baixo. E aí aqui eu não preciso nem pressurizar, né? 3 fontes de petróleo. Uma bomba consegue levar sem problema. Ó, beleza. Eles conseguiram chegar aqui na área de construção onde a gente vai trabalhar com a criogenia. Né? Eu acho que eu vou usar aqui uns 3 resfriador aquático. Mais ou menos assim, ó. Vai ficar a situação. Eu tenho muita... Deixa eu ver quanto eu tenho de... Deve ter muita... Cerâmica. Cerâmica não. Argila. Eu tenho 76 toneladas de argila. Eu vou transformar tudo isso em cerâmica. Deixa eu fazer um localzinho aqui. Onde é que eu posso pôr? A maior parte dessa argila... Tá onde? Deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar ela aqui. Deixa eu ver onde é que ela tá a maior parte. Tá espalhado um pouquinho, né? Ah, tá espalhado pelo mapa inteiro. Essa sala do vapor aqui já tá... Entupida. Tem essa... Ah, eu tenho que ligar de volta com o esfriamento da base, né? Tá desligado. Aí. Mesmo assim, o hidrogênio tá pingolando, né? Ele tenta subir, mas não consegue. Ainda não tá puxando aqui, ó. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Pra já começar a puxar esse gás natural também. Nossa, tinha esquecido isso aqui, ó. Hum, caramba. Pior que fez uma... Será que eu tirar esse negócio daqui vai dar ruim? Preciso mexer aqui, ó. Aqui tem bastante energia parada. Eu comecei a fazer e tinha esquecido aqui. Eu fui gravar outros jogos e esqueci completamente isso aqui. Calma aí. Vamos mexer nisso aqui agora. Agora. Vamos resolver isso aqui. Prioridade é aqui. Vamos ver. Aí, beleza. Voltou a puxar de novo. Ainda bem que tá puxando do lado certo. Menos mal. Só que tá entupindo aqui, né? Aí, o que eu vou puxar é daqui, ó. Daqui pra lá. Eu vou tirar esse cabra aqui. Porque eu só preciso de duas... De duas entradas puxando vapor. Então, eu vou desmontar esse cabra aqui e vou mudar ele de lugar. Vamos ajustar isso aqui. A parte da automação tá correta. A parte da automação tá correta. É só depois o que vai embora aqui. Que eu preciso largar em outro lugar. Essa água. Ela pode pingar lá embaixo no viveiro dos peixes. Porque eu tenho uma bomba que controla a altura da água aqui, ó. Que seria essa aqui. Ah, chegou coisa na impressora. Vamos ver o que que é. Aquele esplêndido do episódio. Calça maneira. Calça de pesquisa. Mais um? Não, tá bom. Tá. Aí agora aqui vamos dar um ajuste aqui, ó. Que é o seguinte. Eu vou colocar três turbinas agora aqui. Certo? Então, essa daqui já vem aqui, ó. Porque ela vai ficar com duas entradas lá no vapor, ó. Beleza? Então eu sei que o... A minha válvula vai ser aqui, ó. Agora a válvula é aqui. Certo? E isso aqui... Liga daqui pra cá. Assim que eu fechar aqui. E vai fechando aqui. Deixa eu botar uma prioridade 10 aqui. E aí fecha rapidinho. Aí já constrói na 10, que é dois palhetos. Aí a próxima turbina já viria aqui. Não tem problema já fazê-la agora. E a outra vem aqui, ó. Certinho. Beleza? Próxima. Deixa eu fechar aqui. Porque os duplicantes não têm acesso. Beleza. Mais duas aqui. Vai, mano. Constrói logo. Sub-10 aí do seu lado. Aí. Fecha aqui. Rapaz, isso é porque tá na sub-10 aqui, né? Olha a demora que tá sendo pra construir isso aqui. Quem é que tá vindo, Thiago? Tá. Eu tenho que ajustar agora. Ai, caramba. Tá invertida essa porcaria dessa válvula. Boa, mano. Oito mil horas e o cara não consegue, mano, acertar o lado do negócio. Aí. Puxa aqui. Aí. Mais dois bloquinhos aqui. Voltei pra subir normal, né? Mas tá bom. Aqui. E aí subir normal aqui. Pra fechar aqui e isolar essa área. Eu tenho que tirar esses blocos aqui. Assim. Peraí. Deixa eu dar um pique aqui. Não, peraí. Não constrói, não. Senão vai descer pra lá 10 quilos de petróleo. Eu preciso acessar a parte de baixo aqui, ó. Eu tenho que secar isso aqui. E aqui a gente tá falando de... É... Cinco blocos aqui, né? A menos. A gente tá falando de cinco toneladas de vapor a menos que pode ser acumulado aqui dentro. Tá. Aí mais uma turbina aqui. Essa daqui é subnormal. Por que que tá 10 aqui? Aí. Seca aí pra nós. Aqui desse lado não tem problema acumular. Tá. Porque aqui é... Vai pingar aqui e já vai ser levado embora. Esse cara aqui é 0.1. Alguém veio fazer a alternância por gentileza. Samuca tá vindo. E essa água aqui... Ela entra... Aqui. Assim. Certo? Alternar aqui a válvula. Alternou. Pode plugar aqui de volta. Vai. Primeiro o bloco vai ser de 10 quilos, né? Eu acho. Isso mesmo. Olha lá. Primeiro é de 10 quilos. Vai pingar de novo pros dois lados. Perfeito. E aí volta a puxar aqui outra vez, ó. E aí vai zerar aqui de novo, ó. Prontinho. Secar aqui outra vez. Aqui. Vamos trocar isso aqui por escada. Deixa eu descer aqui. Não. Nossa, a cagada que eu ia fazer. Eu ia tirar o airlock aqui. Ah, Marcelo. Tá pedindo, né? Tira aqui. Tá doidinho. E abre aqui. Na verdade... Só até aqui, ó. Esses blocos aqui. Eu vou fazer parede dupla aqui pro lado da base. Esse bloco aqui também pode ficar, ó. Certo? E aí três blocos aqui também, ó. Aí fica duas entradas nesse, duas entradas nesse, duas entradas nesse. Certinho. E aí vai dar como se fosse uma turbina e meia ligada aqui, né? Puxando o vapor. Mas, na verdade, produzindo como três. Aí fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Não consegue vencer a quantidade de vapor aqui, ó. Ele pode soltar o vapor que quiser. Nunca vai chegar a cinco quilos aqui e travar. Quer dizer, vai quando ficar mais de mil quilos aqui, né? Deixa eu abrir logo esse bloco aqui. Pra esse vapor já espalhar. Porque já tá chegando no limite aqui. Pronto. Aí, ó. A turbina já até ligou. Essa água vai passar direto. Só que ela não pode vir pra cá, ó. Ela não pode entrar aqui. Ela tem que vir pra cá. Tira esse poste de bombeiro daqui. Urgente. E faz uma saída de líquido. Aqui, urgente também. E dá um clears. Tá aqui, urgente também. Entregou. Pô, entregou e não construiu? Tá de sacanagem. Como é que eu vou fazer agora pra... Tirar essa bolha daqui? E ao mesmo tempo... Como é que eu vou fazer isso aqui? Construiu? Construiu. Beleza. Agora é clears aqui. Pronto. Ah, clears errado. É aqui pra baixo. Aí. Pronto. Beleza. Então uma turbina já tá full power. Pode tirar essas estruturas aqui. Eu vou fazer diferente, então. Eu vou tirar esse bloco aqui. Aí, boa. Tem que você limpar aqui dentro. Aí, beleza. Agora abaixou. Opa! O que é isso aqui? Vamos ver esse chumbo. Trocar esses cabos. Esses daqui já são de cobre, já. Mas pra que tem cabo aqui dentro? Não tá ligado em nada. Era pra ligar as bombas isso aqui, não é? Ah, as portas. Verdade. Pode cancelar isso aqui tudo. Desconstrói isso aqui. Vamos ajustar logo isso aqui, vai. Desconstrói isso aqui. Já derreteu já também. As calorias voltaram a subir, né? Voltou a produzir grão de trigo das neves. Eu já tô com 28 quilos já de novo armazenado. Só que tudo virou pão apimentado. Embalado aqui, né? Tem muito, 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 muito. Parece que o estresse controlou de volta. É, zerei o estresse. Beleza. O meu estresse, né? O resto que se dane. Então, aí aqui é o seguinte. É... Deixa eu dar uma limpada aqui, né? Dá pra limpar aqui. Tirar esse cobre daqui, né? Nunca se sabe. Não, deixa aí, vai. Se dane. Fechar aqui, ó. Fecha aqui com o bloquinho normal. Aí fica duas entradas desse, duas entradas desse, duas entradas desse. Só que esse aqui não tá ligado. Aqui, ó. Ah, pegou todo o cobre. Oh, Joey. Ah, Joey, não acredito que você fez isso. Não acredito que você fez isso, mano. Eu não acredito. Isso aqui é a nafta? Tá, então nós vamos inverter agora aqui a coisa. Deixa eu botar uma escada aqui e aqui. Quanto tem de rocha ígnea aí dentro? Não tem muito. Meu Deus do céu. Mano, ele entregou o material pelo lado de fora, entrou e construiu. Devia deixar ele morrer. Deixa eu ver o que tem na impressora aí. Não dá, mano. Os duplicantes são muito burros, cara. Digital pink. Ok. Nada demais nesse episódio. Deixa eu usar essa nafta pra sair daqui agora, né? Deixa eu colocar dois blocos normais aqui. E esse aqui aqui. Subir 10 aqui. Ele aguenta, né? Ele aguenta aí dentro. Dá desconstrão aqui já, mano. Pronto. Você vai ficar aí. Eu não vou tirar você daí, não. Deixa eu só construir esse bloco aqui que ele é importante. Gente, constrói aqui rapidão, por favor. Que o cidadão vai morrer. Calma. Calma que o reforço tá chegando. Isso, beleza. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui e vaza. Vai, mano. É um convite? Beleza. Tira o traje agora. Zé Ruela. Me tranca aqui. Tá quentinho aqui. Tá gostoso. Gabriel foi ligeiro aqui, hein? Vai. Pronto. Tá seito. Tudo resolvido. Ok. Qual que é o problema aqui? Aparentemente nenhum. Eu só vou trocar esse cabo aqui por um... Pra tirar essa água daqui, né? É perigoso. Nossa, tem muito vapor aqui pra ser puxado e ser transformado em eletricidade. Aqui, ó. Vou colocar o cabo. Esse cabra aqui, ó. Certo? E aí, como é que funciona aqui o esquema? Não mudou nada, tá? É... Temperatura. Ficou acima de 358 graus aqui, que é o limite, né? É pras turbinas produzirem o máximo, né? Com duas entradas. Ele abre, né? Pra resfriar o vapor aqui dentro de volta. E não produzir calor à toa na área das turbinas aqui. Vamos ver só como é que tá o resfriamento. Por que que essa turbina aqui não tá... O vapor tá mais baixo, a temperatura... Não, tá certo. 350 e pouco. Tá produzindo 450 watts só. Por quê? Essa aqui tá certa, 846. Essa aqui também tá certa. Ué, não entendi. Não tá subindo não, viu? Tá na metade aqui a eficiência dela. Não é temperatura. Não é quantidade também. A quantidade tá certa, né? São 400 gramas. Não, tá puxando pouco mesmo. Ó, esse aqui tá puxando 800 gramas. Esse aqui... Hum, entrou um gás errado aqui, não é? Ah, filha de uma mãe. Entrou a bolha de oxigênio aqui, mano. É muita sacanagem desse jogo. E pior que pra eu chegar aqui... Eu tenho que fazer um acesso com traje por aqui, ó. Deixa eu escavar aqui pra ninguém passar por aqui. E aí eu faria um acesso aqui, ó. Deixa eu ver que alguém vem escavar aqui. Eu preciso tirar essa bolha daqui, tá? Não posso deixar aqui. Tô perdendo metade da eficiência da turbina. Tirar o acesso aqui primeiro. Ah! Ah! Ele ficou preso. Não, 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 não. Ah, não acredito nisso, mano. Sai daí, sério. Ai, ai. De novo, Ed. Mais uma tentativa. Não! Não, não! Ah, agora deu o tempo. Quatro que eu fiz a mesma coisa de novo. Aí. Acelera aqui. Eu preciso resolver isso aí. Não vou esquecer. A temperatura aqui tá mantendo legal. Mesmo com o cano só passando aqui no meio, ó. Mas não custa nada trocar esses canos aqui também, né? Deixa eu desconstruir isso aqui. Assim. E aí eu faço uma ponte pra cá. E uma ponte voltando pra cá depois. Deixa pingar o petróleo. Não tem problema. Não vai me atrapalhar. Dá até pra secar aqui, né? Eu acho. Se der tempo. Talvez deu certo aqui. Aí, boa. Aí esse cano vai voltar pra cá. Vamos trocar aqui o resfriamento. Agora eu quero ver entupir aqui. Daqui até aqui. Aí aqui também. Resfriando. E volta por aqui com o cano normal. Dá o clears aqui. Parou todo o meu sistema de resfriamento, né? Vou acelerar aqui pra voltar ao normal. Fez um vácuo aí de água poluída. Brabo, né? Mas eu tenho uma entrada aqui. Não tenho de água poluída de volta? Ah, tá. Tá desconectado aqui, ó. Só conectar aqui de volta. Opa! Entrou água pura aqui no sistema. Pode parar. Desconecta de novo que não tem nada a ver essa água aí. Pode parar. Onde vem essa água aí, mano? Onde vem essas bolinhas de água normal aqui nesse sistema? Sacanagem. Nossa, o hidrogênio não consegue vencer, mano. Deve estar torrando o petróleo. Mas eu produzo muito mais petróleo do que eu gasto, né? Eu produzo três vezes mais petróleo do que eu estou gastando atualmente. Vamos lá. Desmonto aqui. Fecha aqui os dois para deletar. E depois abre de novo. Quem está morrendo de fome? O Eric. Que burra. Sem vergonha. Demorei para mexer aqui, né? Mas na hora que mexer, é para resolver de uma vez. Ficou um vácuo gigante aqui, ó. De água poluída. Então eu tenho que colocar essa água poluída de volta no sistema. Apesar que ele meio que se mantém, né? Quando chega nessa parte aqui, ó. A água vai dando umas travadinhas. E aí ele repõe de novo. Até que não ficou tão ruim, não. Sem querer. Mas o certo é estar completamente cheio, né? Sub-10 aqui. É bom até que eu troco esse bloco aqui de lugar. Não vou trocar não. Ó, tá vendo aqui, ó. A saída tá aberta? Não, tá fechada. É só visual só. Vai estranhar já, porque a temperatura ainda não bateu ainda. Tá no limite, ó. 358. Cravada a temperatura. E agora abre de volta. E aí a gente vai ter, agora sim. Mano, ainda tem 450 kg por bloco de vapor aqui dentro. Cada turbina desse aqui tá puxando 800 gramas por segundo. E produzindo 850 watts. É muito forte. Aí, boa. Agora sim. Rolinha de oxigênio, maldita, hein? Só fechar aqui de volta. Tá resolvido. Deixa eu cortar esse acesso aqui. Então depois eu esqueço. Eu acho que tá falhando aqui, ó. 720, ó. Não tá puxando 800 gramas essa aqui. Essa turbina. Mas isso é fácil explicar, tá? Tá pingando aqui o vácuo aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Porque tá bem em cima da saída aqui. E agora não tem como mexer. Vai ter que ficar assim mesmo. É pouquinha coisa também. Só perco isso aqui, só de energia. Dá pra ver aqui o vácuo pingando assim, ó. Tá vendo? Olha lá. Aí vai de 400 kg de vapor pra zero, ó. E aí ele só fica vapor direto aqui quando entra... Essa aqui entra em... Ó, o glitch é esse aqui, tá? A bolha de petróleo que pinga aqui em cima. Ela tenta vazar pro lado direito. E aí ela encontra o vapor. E o vapor é transferido pro bloco adjacente mais próximo. Né? Na diagonal aqui, ó. Aí você me pergunta. Marcelo, por que que ele não vai pra cá? Porque ele tá trocando de lugar com o petróleo. Tá? O petróleo tá pingando aqui em cima aqui, ó. Então quando pisca aqui, o petróleo tenta pingar pra cá, pra baixo. E o vapor troca de lugar com ele vindo pra cá, pra cima. É isso que acontece nesse sistema. Aí, agora enche, ó. Quando tá funcionando, fica os três ligados direto. E o Frank... Parabéns, Frank. Parabéns. Deixa eu tirar a sua roupa aqui. E colocar você por aqui. Eu tenho que repor dois trajes, né? Eu tenho que repor dois trajes manualmente. Aqui e aqui. Ah, agora o hidrogênio tá voltando, hein? Tá voltando. Ah, vamos lá. Eu tô pegando rocha ígne aqui, que eu vou trabalhar nessa parte superior aqui no próximo episódio. Acho que no próximo episódio não escapa a gente começar a criogenia. Quanto eu tô de rocha ígne, ó. Seis toneladas. Cadê a parte que eu mandei abrir aqui? Ah, eu não mandei? Ô, tô maluco. É, na verdade eu mandei sim. Eu comecei a entrar aqui, ó. Pegar rocha ígne aqui. Tem bastante rocha ígne aqui. Se eu entrar... Hum... E esse hidrogênio aqui veio da onde? Ah, tá. E os hidrogênios espalhados pelo mapa, né? Que vai subindo. Beleza. Bom, galera. Então é isso. Finalizar por aqui. Próximo episódio a gente dá um grau ali na criogenia. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri